Um espaço de incentivo à leitura, de despertar a imaginação e de viajar sem sair do lugar. Assim são as bibliotecas móveis do Sesc Ceará, que a cada 14 dias visitam um dos 18 bairros da capital e região metropolitana de Fortaleza, que estão cadastrados no projeto. No Quintino Cunha, a biblioteca chegou após uma solicitação do Paulo, que já trouxe toda a família para usufruir deste espaço. Os meninos ainda estavam no colégio e a gente sentia também a necessidade, às vezes precisar de algum livro paradidático, que eles gostavam. E os meninos ficaram, a minha esposa também, ela precisou, porque ela estava fazendo faculdade, pegou o livro paradidático aqui, pegou o livro que o cara sabe melhor da história. Então, a gente é cliente mesmo, a gente não foi só trazer para ficar aqui não. E as idas à biblioteca se tornaram um hobby da família Cruz. É legal que sempre é um acervo bastante rotativo, sempre tem coisas novas quando a gente vem e se não tem aqui a gente fala com o pessoal e eles reservam para trazer na próxima vez. E outra coisa que eu acho muito interessante é porque é um acervo muito diversificado, de verdade, desde livros acadêmicos, livros de filosofia, literatura, até livros infantis, quadrinhos, revistas. Um mundo de conhecimento dentro de um caminhão, que também desperta o interesse pela leitura de muita gente. Eu frequento a biblioteca desde o terceiro ano do Fundamental, eu já li diversos livros. É bem interessante a diversidade de livros que tem aqui, tanto em filosofia, livros acadêmicos. No meu próprio gosto pessoal, eu gosto muito de livros de mitologia grega, eu gosto muito de uma forma que eles retratam a história, a história dos livros em questão da crença das pessoas. Antes da biblioteca, eu não costumava ler, eu não lia muito. Depois que eu conheci, eu costumo pegar cinco, seis livros, porque ajuda no nosso desenvolvimento, acrescenta nosso vocabulário. E é esse o objetivo das unidades móveis das bibliotecas, levar conhecimento e incentivo à leitura para a população, que pode solicitar a presença do projeto na sua localidade, sejam escolas, ONGs ou associações. O Biblioteca SESC é bastante acessível, ele está aberto à comunidade, as nossas visitas são de 14 em 14 dias. Para se cadastrar, o cadastro é gratuito, basta você trazer um documento de identificação e um comprovante de endereço. E para você conseguir fazer a parceria com o projeto, basta você mandar um e-mail para o protocolo arroba sesc-ce.com.br. Após fazer o cadastro, cada pessoa pode locar três livros e três revistas e tem um prazo de 14 dias para concluir a leitura, trocar ou ainda renovar, caso não tenha conseguido concluir a leitura. Com um acervo de cerca de 9 mil títulos, fica difícil localizar o livro que deseja. E que tal usar a tecnologia a favor? Como o WhatsApp tem movimentado muito ultimamente, então vira uma ponte para que eles consigam o empréstimo de um livro que não está aqui no momento. Acaba sendo uma solicitação via WhatsApp, ou seja, amplia a oportunidade deles terem acesso a outros exemplares que no momento não estão aqui.